Olá, boa noite! Cerca de 240 mil alunos de todo o país não vão fazer a prova do Enem neste fim de semana. Aqui no estado, quase 2 mil alunos tiveram o exame adiado. Veja que na cadeia produtiva do livro, o autor da história é o que menos ganha dinheiro. Números dos telefones celulares terão 9 dígitos a partir de domingo. E aberta em Porto Alegre, a Feira do Pêssego. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A partir deste domingo, os gaúchos terão que incluir o nono dígito em todas as ligações para celular. A mudança vai fazer com que as combinações possíveis dos números dos aparelhos subam de 37 para mais de 90 milhões. Para os usuários, o maior desafio vai ser atualizar a lista de contatos, porque as chamadas com 8 dígitos só vão funcionar até o próximo dia 15. A alteração é simples, basta colocar o 9 na frente de todos os números de celular. Quem usa o aparelho tem várias sugestões para fazer a mudança. Quando a gente vai fazer a ligação, a gente vai conseguir ir atualizando um por um. Geralmente faz isso aí, geralmente, dos números que a gente mais usa, né? No princípio, a minha agenda está regulada por WhatsApp, então eu uso mais o WhatsApp, eu não falo muito no telefone, é mais por redes sociais, então eu não vou ter nenhum tipo de estresse com isso. As principais operadoras já oferecem aplicativos que atualizam gratuitamente os números de celular. O Procon esclarece que a responsabilidade de fazer a mudança é a do consumidor. A alteração na agenda do consumidor é uma obrigação dele, né? Agora, no sistema, obviamente, é uma alteração sistêmica e é encargo da operadora. A mudança vai ser gradual. Na primeira semana, os telefones vão continuar completando a ligação, mesmo sem o número 9 na frente. A partir de 16 de novembro, o usuário recebe uma mensagem da Anatel. E em 16 de dezembro, as chamadas não vão ser mais completadas. A Anatel não espera problemas técnicos durante o processo de migração, mas pede que os consumidores alterem logo a agenda de contatos. Quase 2 mil estudantes gaúchos tiveram as provas do Exame Nacional do Ensino Médio adiadas para dezembro. O motivo são as ocupações de escolas que ocorrem em todo o Brasil. 364 instituições são alvo de manifestações estudantis no país. No total, 240 mil alunos não poderão fazer o Enem neste fim de semana. Sala cheia nos cursinhos de Porto Alegre, porque amanhã tem prova. É que o Enem está confirmado para os alunos que fazem o teste em escolas que não estão ocupadas em todo o país. A incerteza da semana terminou ontem, quando a Justiça indeferiu o pedido de suspensão geral do exame feito pelo Ministério Público do Ceará. Eu fiquei preocupado, né, que trocasse os dias da prova, tudo, né, já estava tudo preparado. Fiquei bem tranquilo com isso, eu procurei não pensar muito e só focar no estudo e no serviço. Não há escolas ocupadas aqui em Porto Alegre, mas pela lista do INEP, os alunos de quatro institutos federais, em Sapucaia do Sul, São Vicente do Sul, Camacuã e Bagé, não terão provas do Enem amanhã. Estes 1.957 alunos do Rio Grande do Sul já receberam ou vão receber um SMS do MEC, transferindo as provas para os dias 3 e 4 de dezembro. No Brasil, o adiamento da prova do Enem em escolas ocupadas atinge mais de 240 mil estudantes. Será quase um mês a mais em relação a quem faz a prova amanhã. Vai ser mais prejudicado quem não teve mais tempo para estudar, né, porque o pessoal vai ter um pouquinho mais de tempo para estudar, acho que é isso que os estudantes são um pouco mais preocupados. Tem dois lados, tu tem um mês mais de preparo e tu tem um mês mais de angústia, né, tu tem que trabalhar com angústia e tirar resultado por um mês mais de preparo. Acho que isonomia de prova não é problema, eles vão acabar fazendo provas muito parecidas. No caso de novas ocupações, o MEC preserva o direito à prova e vai estar nos locais para dar informações aos candidatos sobre quaisquer imprevistos. Para os estudantes que tiveram o Enem adiado, o exame vai coincidir com pelo menos 3 vestibulares do Rio Grande do Sul. 3 e 4 de dezembro são os mesmos dias previstos para a realização das provas da PUC, da Unijuí e da ESPM Sul. Por enquanto, não há previsão de mudança nas datas. Em Porto Alegre, a empresa pública de transporte e circulação vai reforçar os horários de atendimento dos ônibus no fim de semana para a realização das provas do Enem. O esquema especial montado pela EPTC vai priorizar locais com grande concentração de candidatos, como as universidades PUC, FAPA, Uniriter e IPA. Mais de 20 mil estudantes devem realizar as provas nessas quatro instituições. Além do incremento das tabelas horárias, serão utilizados veículos com maior capacidade, como ônibus articulados. O uso dos cartões da passagem escolar e do voo à escola também estará liberado no sábado e no domingo. Mais de 3 mil candidatos do Enem participaram de um aulão em Erechim, na região norte. Além de tirar dúvidas e revisar o conteúdo, os estudantes receberam dicas para este momento que antecede a prova. A atividade é desenvolvida há cinco anos no município, uma parceria de instituições públicas e privadas. Segundo a organização, em média 60% dos inscritos conseguem a aprovação no Enem. Volta a fazer calor na região metropolitana neste fim de semana. Em Porto Alegre, o sol predomina e a máxima amanhã chega aos 29 graus. A temperatura se repete em Novo Hamburgo, que vai ter céu claro tanto no sábado quanto no domingo. Mesma condição no litoral norte, mas os termômetros variam menos, entre 15 e 25 graus. No domingo esquenta mais. E veja ainda nesta edição, Feira do Pêssego inicia com expectativa de vender mais de 750 toneladas da fruta. E depois do intervalo, conheça a cadeia produtiva do livro, da escrita até chegar às prateleiras. Nós já voltamos. O fim de semana vai ser em Sol Arado, no norte do estado. Em Caxias do Sul, amanhã os termômetros marcam entre 12 e 26 graus. Tempo seco também em Passo Fundo, onde o sol predomina e a máxima chega aos 27. As temperaturas sobem mais no noroeste. No sábado, faz calor de 30 graus em Injuí. E no domingo, os termômetros continuam subindo. Estudantes já ocupam 30 cursos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eles protestam contra a PEC, que limita os gastos públicos federais por 20 anos, e o projeto Escola Sem Partido, em tramitação no Congresso Nacional. A reitoria da URGS lançou nota em que mostra preocupação com os impactos decorrentes da possível aprovação da PEC. Alerta, no entanto, para os potenciais prejuízos da ocupação ao calendário acadêmico e também para os riscos ao patrimônio da instituição. E foi iniciada a colheita do pêssego em Porto Alegre. Quem for conferir a tradicional festa da fruta no bairro Vila Nova, Zona Sul, vai encontrar um alimento de muita qualidade. É que esse ano as condições climáticas ajudaram. Três hectares dentro da capital com plantação de flores, ameixas, uvas e a atração da vez, o pêssego. Aqui são plantados oito tipos diferentes da fruta. Neste ano, tudo indica uma colheita de boa qualidade e sabor. Nesta propriedade, 48 mil pêssegos foram ensacados, como a gente pode ver aqui. Apesar do custo e do trabalho, os produtores apostam nesse procedimento para proteger a fruta dos insetos, descartando o uso de agrotóxicos. O benefício, na verdade, mais é para o consumidor, né? Porque, na verdade, ele se torna mais caro para mim, mas é vantajoso em vários aspectos, né? Tu está vendendo, eu tenho um dos dois tipos que vocês estão vendo. O pessoal está optando só pelo orgânico ali, né? 100% sem resíduo nenhum de agrotóxicos. E sai dali e te agradece. A propriedade de Valdomiro recebeu a abertura oficial da colheita do pêssego. Este ano, a expectativa é de que sejam colhidas mais de 750 toneladas da fruta, quantidade de 2014. No ano passado, o mau tempo provocou quebra na safra, que alcançou apenas 400 toneladas. Mas agora, o clima se mostra favorável. Nós tivemos frios abaixo de 7 graus, né? Nós tivemos mais de 200 horas, tivemos chuvas regulares, tivemos um inverno também não muito rigoroso em termos de vento e granizo, né? E agora que a fruta está começando a amadurecer, nós temos dias ensolarados, com temperaturas bastante agradáveis, né? E isso faz com que a fruta tenha mais sabor, né? E mais grau de açúcar também. Quem ficou com vontade de provar as frutas colhidas aqui, terá a chance na 32ª Festa do Pêssego de Porto Alegre e 27ª Festa Estadual. Ela vai ocorrer durante todos os finais de semana de novembro, das 9 da manhã às 8 da noite, no Centro de Eventos Vereador Ervino Besson, no bairro Vila Nova. A Grimac discute o impacto das novas tecnologias na produção sustentável de alimentos. A 12ª edição do evento foi realizada nesta sexta-feira na sede da Federação, com a participação de autoridades e especialistas. A evolução das ferramentas utilizadas no campo é considerada decisiva para o aumento da produtividade de grãos e oleaginosas, que, segundo empresas do setor, nos últimos 30 anos cresceu 147% no Brasil. Em tempos de feira do livro, você aí sabe quais são os caminhos que uma obra percorre até chegar às mãos do leitor? E quanto você acha que o autor fatura por cada exemplar vendido? Veja na reportagem da Clarissa Lima. Antes de parar nas mãos do leitor, um livro passa por um longo caminho, que vai desde a ideia do autor até chegar nas livrarias. Todo esse processo faz parte da cadeia produtiva do livro, que é determinante para o preço final de uma obra. Se um livro custa, por exemplo, R$ 100 nas bancas, apenas R$ 10 ficam com o escritor, ou seja, 10%. De 20% a 30% são para os custos da gráfica e da editora, que supervisiona o trabalho de impressão e, principalmente, faz um pente fino no conteúdo da obra. A editora, ela cuida de todo o processo, né? O processo de criação, de formatação desse livro, para que ele tenha um bom aspecto, uma boa diagramação, que ele seja bem revisado, que tenha uma capa bonita, porque a capa é a embalagem do presente, né? Porque o livro nada mais é na livraria do que um presente, ele tem que atrair pelo visual. Depois de impressas, as tiragens do livro são encaminhadas para as distribuidoras, que obtêm um lucro variável sobre a venda. O distribuidor, ele trabalha, ele compra os livros da editora com desconto entre 40% a 50%, e repassa entre 30% e 40% do livro. No final da cadeia estão as livrarias, que recebem os exemplares das distribuidoras e fazem a ligação entre o leitor e a obra. Recebemos o livro ou da editora ou do distribuidor, vem pré-determinado o preço que deve ser vendido ao público, através da nota fiscal ou o catálogo que eles colocam o nome de sugestões. Então, quase, que eu acho inadmissível, quase todas as livrarias pequenas, médias e grandes vêm de tudo tabelado, que pela legislação federal é proibido, porque cria monopólio. Então, eu acho isso um absurdo. Eu acho que cada livraria tinha que ter um preço diferenciado da outra, porque seus custos são diferentes. Mas o modelo editorial seguido atualmente no Brasil está sendo questionado pelo mercado. Os pontos de venda diminuíram muito. E esse processo, então, hoje, praticamente está na mão dos grandes conglomerados de livros. E aí, quando você tem pouco concorrência, você tem pouco poder de barganha. Os livros, eles chegam num preço que não tem como baixar mais do que aquilo, que, na verdade, é editado por essas livrarias, de alguma forma, que colocam o preço que querem e colocam o que querem na vitrine. Então, todo esse processo está sendo repensado e tem que ser repensado com uma urgência até, porque o mercado está realmente arriscando o comprador não ter tantas ofertas. Ricardo Vieira autografou sua primeira obra na Feira do Livro. Nas páginas, ele relata sua viagem de bicicleta pelo sudeste do país. Fugindo da forma convencional de negócio, ele bancou boa parte dos custos e está satisfeito com a opção. A gente fechou um orçamento para editar um certo número de cópias, 300 cópias, e mais um livro digital. E uma parte dessas cópias eu posso vender, posso ficar com o valor integral e as outras partes com a própria editora ou com livrarias, que eu opcionalmente posso deixar. Daí eu fico com uma porcentagem menor do valor da venda. Eu optei por esse caminho por causa da agilidade e porque eu tinha condições financeiras de fazer isso. No centro do estado vai ter sol e temperaturas em elevação neste fim de semana. Em Santa Cruz do Sul, a máxima chega aos 29 graus amanhã. Em Santa Maria, o sol predomina e os termômetros variam bastante. Depois de um amanhecer com mínima na casa dos 15 graus, à tarde a máxima chega aos 30. Faz calor também em Cachoeira do Sul. A previsão é de céu claro e temperatura de 29 graus. Polícia Rodoviária Federal apreende quase 650 quilos de maconha em um veículo clonado na BR-386 em Lajeado. É a maior apreensão do ano em rodovias federais. A droga foi descoberta durante uma fiscalização de rotina. Estava escondida na carroceria e no banco traseiro do veículo, que havia sido furtado em canoas. O motorista disse que receberia 2 mil reais para levar a maconha do Paraná a Caxias do Sul. E assista no próximo bloco. Ilustrações dos anos 20 retornam adaptadas à vida moderna. É daqui a pouco. Neste fim de semana, as temperaturas voltam a passar dos 30 graus no oeste gaúcho. Em Uruguaiana, o sol brilha forte e a máxima chega aos 31 graus. O tempo segue firme também em São Borja, onde o calor deve ser mais intenso. Os termômetros marcam 32 graus amanhã à tarde. Em Alegrete, o dia vai ter predomínio de sol e grande amplitude térmica, mínima de 16 e máxima de 31 graus. Enfrentar um câncer nunca é fácil. É preciso se apegar a algo ou alguém, superar barreiras, lutar. A reportagem da UPF TV traz um exemplo que vem lá de Passo Fundo, na região norte. É o exemplo de uma mulher que lutou bastante, esmoreceu algumas vezes, mas conseguiu superar cada etapa do tratamento com um brilho diferente no olhar. E a motivação veio da pintura. Os traços passeiam nos espaços. O pincel desliza dentro dos contornos. E assim, aos poucos, a cada pincelada, um novo quadro toma forma, ganha vida. Ah, essa nossa vida, tão cheia de surpresas, reservou para a Daiane um desafio. Enfrentar o câncer. Eu sempre tive um sonho de poder aprender a pintar a tela, né? Há mais de três anos, ela foi diagnosticada com meduloblastoma. Esse é um tumor maligno que aparece no cérebro e, na maioria das vezes, as causas são desconhecidas. Em junho deste ano, quando Daiane estava internada para mais uma sessão de quimioterapia, ela contou a uma professora do projeto Classe Hospitalar Escola de Vida do Hospital São Vicente de Paulo o desejo de pintar telas. Depois desse dia, ela, que já pintava em tecido, passou a dar asas à imaginação colorindo telas. E assim, planejou uma exposição. No tecido, tu faz mais o risco, mais certinho, né? Na tela, não. Na tela, tu quer pôr um galho a mais. Ah, é bem diferente. A cada pincelada, Daiane imprime a identidade nos quadros. Eu acho que eu dei muito pouco para ela e ela que fez um espetáculo grande. De um pouquinho, ela fez uma estrela. Outro combustível no tratamento é o amor. A Daiane e o Matheus estão juntos há oito anos. Ele sempre esteve ao lado dela e viu de perto a transformação que a arte proporcionou. Na verdade, assim, ela acabou esquecendo um pouco da parte da doença dela. E isso é um grande, tipo, um passatempo para ela e um entretenimento, né? Assim, ela, uma ocupação, na verdade. Quem vê assim, de pertinho, as obras dessa artista não nega. Ela é um exemplo de garra e coragem. Em cada tela, estão expressos os sentimentos de quem não deixa a doença ser mais forte que a vontade de viver. Mostrar como a pessoa que está com câncer, ela não é uma pessoa condenada, que não pode mais trabalhar, que não pode mais fazer nada, que não pode criar. Está aí a prova. Olha que maravilha a criação dessa menina. Eu era mais quietinha, né? Mas a tampa ficou mais nervosa. Às vezes agora não, está tranquila. Eu acho que melhorou bastante. Porque, tipo, tu vê uma coisa que tu faz assim, tipo, eu fiz e as pessoas vão ver e estão achando legal, achando bonito, né? Então, isso dá um ânimo, né? Dá um tchan pra pessoa. Fim de semana de tempo firme e temperaturas altas no Sul Gaúcho. Amanhã, a máxima alcança a marca dos 30 graus em Bagé. Pelotas também vai ter máxima de 30 e predomínio de sol o dia todo. No litoral sul, a previsão é de céu claro e temperatura na casa dos 29 graus em Rio Grande. No domingo, o calor deve se intensificar em todo o estado. Exuberância, contemplação, conquista de gênero, liberdade feminina. Essas são apenas algumas das características que traduzem as pinups. O estilo marcou a moda, viralizou nas décadas passadas e agora voltou a influenciar a identidade das mulheres. Um resgate do passado que invade personalidades. Batom vermelho, olho marcado, cabelo alinhado, uma postura provocante, ar de ingenuidade. Em alguns casos, até sinônimo de ofensa social. Características que traduzem as pinups. Mulheres com curvas exuberantes que, desde a década de 20, instigam o imaginário popular. E foi a partir dos anos 40, período da Segunda Guerra Mundial, que as pinups ficaram evidentes. O termo vem do inglês e significa pendurar. Uma curiosidade está nas imagens dessas belas mulheres, ilustradas em larga escala. E que tinham, então, suas fotos penduradas pelos soldados nos alojamentos. Bem, essa referência da cultura pop ficou ainda mais popular quando algumas atrizes de Hollywood passaram a posar como pinups. Entre elas, Marilyn Monroe, que chegou a realizar performances para soldados do exército americano. Algo bastante comum para a época. Aline tem 33 anos, é cantora e compositora, estudante do curso de música da UPF e adota no dia a dia o estilo pinup. Cabelo colorido, vestido acinturado, adereços não fazem parte de um figurino. Tudo isso compõe a própria identidade dela. Cabelão, volumão, adereço. Então, eu acho que é muito feminino. Não é muito prático, mas é muito feminino, é bonito, é uma coisa que chama atenção. Para compor a estética, Aline tem referências brasileiras e internacionais. Eu gosto muito, por exemplo, da Vanderleia, aquele cabelo volumoso, tipo, o vestido. Ela usava muitas botas, assim, as pernas bonitas, assim. Vanusa, que são as cantoras da Jovem Guarda. Este salão de beleza em Passo Fundo apostou no conceito para criar um ambiente alternativo para atender uma mulher plural. A pinup no mundo contemporâneo, na minha concepção, é a mulher que tem força, que tem coragem, que assume o que tem vontade, que ela faz o que ela achar e que ela não deve nada para ninguém. Só que, mesmo adaptado ao moderno, esse estilo bastante visual também causa estranhamento, preconceitos. Muito preconceito é agressão verbal, física. Passei uma vez já morando em Porto Alegre, uma capital do estado, né? Triste isso. Para esse professor pesquisador da UPF, uma nova visão sobre as precursoras dessa temática indica que elas tiveram um papel ativo na emancipação feminina e estão aqui para superar padrões sociais estabelecidos. Pinups eram figuras ideais, assim, figuras ideais de beleza, inclusive, de desejo, de erotismo, e que serviam, inclusive, lá nos anos 40, 50, para elevar o moral das tropas durante as guerras. E é interessante porque, quando algo vai para a parede e se torna ideal, ele também revela, estranhamente, um avesso, né? A nossa dificuldade em lidar com isso que está ali, de maneira ideal, na vida real. Modelos mentais todos temos, mas o importante é poder interferir nos nossos próprios comportamentos e gerar novas possibilidades, aceitação, respeito e, por que não, felicidade de ser quem se é. A dica é faça o que você quiser, desde que tu não esteja agredindo ninguém, que tu não esteja magoando ninguém. Elas usaram a sensualidade naquela época para mostrar que elas não tinham medo de nada. Mas hoje a mulher não precisa só da sensualidade, né? Nós trabalhamos em cima exatamente da força da pinup. E a Feira do Livro de Porto Alegre está chegando ao segundo fim de semana da edição 62, com programação intensa. A repórter Marta Crote está na Praça da Alfândega e conversa com a gente sobre as atividades previstas para sábado e domingo. Boa noite, Marta. Quais são as dicas? Boa noite, Dalva. Bom, a programação está maravilhosa. Essa Feira do Livro está um pouquinho menor que nas outras edições, mas em compensação tem muita gente boa lançando livro. Os grandes destaques mesmo vão ser no domingo. Olha só o que tem no domingo. Walter Ugumã, o escritor sensação aí da língua portuguesa. Luiz Fernando Veríssimo vai estar lançando livro e o cineasta Jorge Furtado vai fazer leituras e comentários de textos de Shakespeare. Essa programação toda no domingo. Essa semana, hoje, é uma semana de Feira do Livro, os organizadores fizeram uma avaliação que houve uma queda entre 5% e 10% nas vendas, mas eles estão otimistas. O final de semana, com tempo bom, com programação intensa, deve dar um movimento maior do que tem acontecido nesses últimos dias. A nossa sensação aqui, de quem está por aqui, neste momento, é que hoje, aparentemente, é o dia que tem mais pessoas circulando, o clima está muito legal, enfim, as ofertas, dizem também os organizadores, estão muito boas. Eles dizem que podem as vendas estar fracas, mas que os preços estão muito bons. Então, significa que está um momento propício para quem quer comprar o livro. Quem está vendendo, não está vendendo muito, quem quer comprar, vai poder fazer bons negócios. O convite é esse para o final de semana, aqui na Feira do Livro. E a TVE e a FM Cultura lembram, o amor pelos livros começa em casa. Dalva. Muito obrigada, Marta. Fim de semana, então, promete ser movimentado na Feira do Livro de Porto Alegre. E nós voltamos na segunda-feira com novas informações. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.